Não acha que você tá bebendo demais, minha mãe? Me dá uma folga hoje. Não sabe o que eu passei naquele calabouço. Sei muito bem do que passei do lado de fora dele. A saúde de Daniel estava ótima. Aceitar que ele foi acometido por um mau súbito é improcedente. Se alguém atentou contra a vida de Daniel, pode fazer o mesmo a vocês. Tudo indica que há um inimigo muito próximo. Você deve estar triste porque o governador e o seu amiguinho esqueceram de vocês. Não se preocupa, que se você quiser, eu posso lhe fazer companhia. A estátua do rei está quase pronta. É curioso que enquanto a estátua se ergue, Beltesazar tenha caído à beira da morte. Eu acho que decepcionei o Zack. Dei atenção ao filho da suposta assassina e não dei ao filho da vítima, que é meu noivo. Você nunca duvidou de mim. As pessoas podem me apontar o dedo na rua. Mas você sabe que eu sou uma boa pessoa. Tenho certeza de que é assim. Você acha que bebeu um pouco a mim da conta. É verdade. Gadisi, você está dando voltas e mais voltas e até agora não disse o que de tão urgente tem para falar comigo. Desculpe, mas eu tenho que resolver algumas coisas. O Tietchan. Faça o possível para eu tirá-lo desse estado. Será bem recompensado. A maior recompensa será ver Daniel se reerguer. Se precisar da ajuda dos outros sábios do palácio, não hesite em pedir. Terá tudo o que requisitar. Com licença. O que está vendo? Está conseguindo levar ar para os pulmões. Faça alguma coisa, meu Isaac. Vamos, Daniel. Reaja. Por favor, meu amigo, não me deixe agora. Este programa é patrocinado por... Unitel T+. Porque você merece mais. Mas em cima do pesado. E aí E aí E aí E aí Obrigado.